...do Rogê no Jornal Nacional, estiver até o Rio de Janeiro agora, bater um papo com ele ao vivo aqui no J1. Olha que espetacular imagens ao vivo, olha lá, do Cristo Redentor. E aí, Rogê, muito boa tarde. Boa tarde, Marcelo, boa tarde para todo Tocantins. Essa imagem do Cristo Redentor é porque a gente está pedindo boas energias, boas vibrações para todo Tocantins. Belíssimas imagens aqui. O Rio de Janeiro é um estado com muitas belezas naturais, mas a gente não perde isso não, né? Porque se você acompanhou o Jornal Nacional ontem, nós vimos as belíssimas imagens do Tocantins. E olha, imagens que fizeram sucesso, viu? Toda a bancada ali do JN está querendo dar uma passadinha aí no Tocantins. Olha só, a gente está aqui bem atrás do Morro dos Dois Irmãos, esse morro fica no bairro do Vidigal. É uma vista incrível lá de cima. E para subir até lá é uma trilha bem fácil de fazer, ó. Do outro lado ali tem um pedacinho da Praia de Ipanema, uma das praias mais famosas aqui do Rio de Janeiro. E olha só, nós vamos, claro, falar bastante desse dia 19 porque é hoje. É hoje que nós vamos estar ali juntos na bancada do Jornal Nacional. E eu vou bater um papo agora com uma pessoa muito especial que veio me acompanhar. Olha ela aqui, Brenda Freitas, que é a diretora de jornalismo da TV em Anguera. Brenda, obrigado por todo o apoio que você está me dando aqui. A Brenda está me dando tanto suporte emocional porque, ó, dá para tremer nas bases quando a gente fica ali naquela bancada. Brenda... Não precisa, né? Não precisa. Ele está muito bem, gente. Vai ser lindo hoje. Vocês vão ver. Esse projeto do JN 50 anos serve para aproximar todo o Brasil, ainda mais, do Jornal Nacional e, claro, da TV em Anguera, né? Com certeza. Olha, a TV em Anguera tem, há mais de cinco décadas, que tem a missão de levar as notícias mais importantes do Estado, não só para quem mora no Estado, mas para todo o Brasil. Vamos lembrar, Thiago, junto com os telespectadores, olha só, só esse ano. A gente já mostrou a Romaria do Bom Fim no Jornal Nacional, a gente já mostrou aquela praça ecológica linda, aquela ideia diferente em Pedro Afonso, as queimadas que castigaram o Estado, tanta coisa, porque a gente trabalha para isso, né? A gente trabalha para que o Tocantins, que é esse Estado lindo, rico, tenha a sua relevância no país. Então, eu acho esse projeto do Jornal Nacional brilhante, muito interessante, porque o Brasil está dentro do Jornal Nacional, como o William Bonner falou para você ontem na entrevista, mas colocar você, colocar todos os apresentadores da bancada, acho que dá um sentimento de pertencimento e orgulho que a gente quer dividir com todos os tocantinses, né? É isso mesmo, é por isso que a gente está aqui. A hashtag, Brenda, está bombando. Inclusive, eu já estava escutando, só daqui a gente não estava vendo o retorno do vídeo, mas as pessoas já estão sentando até na bancada do Jornal Nacional, está todo mundo sentindo dentro do Jornal Nacional. Isso é muito bacana, né? É um momento de todos, curtam, é um presente, acho que da Rede Globo, da Rede Ayanguera, para todos os tocantinenses e a gente espera hoje que todos se sintam muito orgulhosos sendo representados por você lá hoje. Tiago, boa sorte. Obrigado, e eu vou fazer de tudo para mandar muito bem. E a gente vai voltar ainda hoje no Jornal Anhanguera, vamos ver um pouquinho mais dessas imagens maravilhosas. E Marcelo, olha ali, lá na praia de Ipanema, deu praia, viu? Daqui a pouco eu volto. E coisa boa, valeu, valeu, Roger, obrigado. Obrigado a Brenda também aí com a gente. E ó, vamos voltar a bater um papo agora com o Tiago Rogê, direto do Rio. E ele está lá com a gente. E aí, Roger, só está faltando o terno e a gravata e sentar na bancada, né? Olha, é verdade, Marcelo. Enquanto isso, enquanto eu não estou indo para a Rede Globo, para trabalhar bastante na finalização da edição do Jornal Nacional de Logo Mais, a gente fica aqui com essa vista maravilhosa, uma brisa gostosa, isso tudo para a gente recarregar as energias, porque daqui a pouco não tem jeito, viu? A partir de 8h30 da noite, eu junto com a Thaís Lopes, Thaís Lopes e eu estaremos no comando do Jornal Nacional, esse que é o jornal mais importante do todo o país. E olha, vai ser muito interessante, vai ser muito legal, tem reportagem do Tocantins hoje no JN, então a gente está esperando todo mundo. Vamos aproveitar e usar e abusar a hashtag Rogê no JN. Então é isso, meu beijo tal de hoje vai ser direto lá da bancada do Jornal Nacional. Coisa boa, valeu, muito boa sorte para você. Arrebenta, boa sorte, vai com tudo, viu, Rogê? Nós estamos todo mundo com você. Vamos nessa! E aí E aí